Música Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Seu Melhor da Noite Aqui batendo um papo com o David E a gente estava falando um pouco sobre história, cultura de Caxias David, tu acredita que essas tuas fotografias tem de certa forma Incentivado um amor maior pela cidade e pela história da cidade? Acredito, inclusive eu fui convidado várias vezes para ir para escolas Para levar os trabalhos lá para expor para os alunos Hoje não por causa da pandemia, mas antes da pandemia fui bastante, várias escolas E a gente vê no olhar da criança essa curiosidade Mas às vezes quando a gente conta uma história no meio dos adultos Eles ficam, ah, é mesmo, então a criança fica questionando mais ainda E eu sempre digo, Caio, que a gente tem que mesmo tocar nas crianças Os adultos já têm concepções feitas, ninguém muda a concepção de ninguém não E já são chatos Isso, e crianças não, você consegue colocar nelas o bom caminho, aquela coisa toda da história Porque o que nos falta é isso Talvez se a gente tivesse lá atrás essa educação de mais valor à cidade As coisas seriam totalmente diferentes Então a tua intenção é no futuro as tuas exposições e as tuas fotos servirem como arquivo histórico para Caxias? Pode ser, talvez seja uma utopia minha, mas é para isso mesmo Não, não é algo surreal Um exemplo, tu acha que o livro do Ezequiel não vai ficar algo para a história de Caxias? Com certeza São nomes das ruas de Caxias É verdade Nomes, inclusive, que eu volto a reclamar aqui Os vereadores têm que parar de trocar nome de rua histórica para botar nome de parente Ninguém quer saber do parente de vocês Ah, mas é manhinha, problema de vocês Tem outras ruas sem nome que vocês podem muito bem homenagear Porque faz parte da história Se a sua manhinha, se o seu painho foi alguém que fez algo bom por Caxias E que fez algo histórico, você vai poder colocar o nome dele em qualquer rua que vai ficar bem representado Então parem de tentar estragar a história de Caxias É um povo desocupado que não lê, não sabe da história A rua 1º de Agosto, vou trocar para a rua Corretal A rua Corretal, vou trocar É chato, cara Inclusive, tem uma exposição que você não chegou a ver Porque é muitas, Invisíveis Presentes Que fala justamente disso De Caxias que estão aí, que a gente nem conhece Entendeu? O seu Antônio Oliveira, que é um pintor que tem obra até na França Ele reside ali perto do centro ali De um comercial que tem ali O bichinho está paupérrimo Mas ninguém sequer vai lá, né? Dizer assim, oi, tudo bem? Quer dizer, tem nome de rua aí Claro que não pode botar o nome dele, porque ele é vivo Não se pode botar o nome de ninguém vivo Mas só dando exemplo Às vezes os artistas estão vivos, Caio Aí fizeram tudo, produziram Gente, eu não vou longe Você aí de casa sabe de quem é aquela arte na lateral Da Praça da Chapada, Dom Luiz Marelin? O pessoal às vezes nem olha, Caio Corre lá e nem olha Tem gente Olha aí, Tita do Rego, tá ligado? Cara, para mim foi um prazer imenso Uma satisfação imensa Entrevistar a Tita aqui Gente finíssima E é outra coisa que Outra pessoa que o pessoal de Caxias passa voado Passa pela Tita e não sabe quem é E é porque tem uma plaquinha lá explicando o nome de quem fez Mas as pessoas não estão aí não As pessoas passam correndo e não sabem quem é Isso mesmo E ali, cara, eu achei sensacional E aquelas obras são caríssimas Que é em euro que ela vende as artes dele Meu amigo, tem um livro dela que custa mil euros Então multipliquei por cem reais alguma coisa O euro tá cem reais alguma coisa Ele é feito à mão Foi ela que fez com tecido Tu já viu, né? Caramba, aquele livro é muito Não é que ela me falou pra esse Meu Deus do céu E o bom é que ela aderiu ao Instagram Hoje ela bota muita coisa lá Pois é, eu segui ela no Instagram Me segui de volta Fiquei tão feliz Gente finíssima Gente finíssima, humilde Humilde, essa é a palavra E faz um sucesso enorme na Alemanha, né? Que ela mora nisso Mora mais de 30 anos já Mora na Alemanha Foi reconhecida E ela levou o estilo dela pra lá Ela não foi pra Alemanha E se tornou uma pessoa que usa o estilo alemão Não, ela pegou a estilografura daqui E levou pra lá E fez eles ficarem apaixonados pelo estilo dela Então tua vontade é essa também? Viajar pra outros países Mostrando a tua cidade? Inclusive eu recebi convite dela Depois dinheiro pra comprar uma passagem Mas eu recebi dela e tenho outros amigos fora Porque tem muito Caxias e se muda fora mesmo, cara Sim Então às vezes o pessoal vê Por essas postagens no Facebook Eles ficam Ah, é legal E aí a gente faz amizade E aí a gente recebe o convite Mas tudo é no tempo certo Já pensou, David? Uma exposição tua sobre Caxias na Alemanha É bom Sabe qual é a minha meta? Eu falei pra uma amiga minha Assim que eu comecei a fazer fotografia Eu disse que eu só ia ficar satisfeito Quando visse uma exposição minha em Londres Quem sabe? Ele não quer pouca coisa, não É porque ela é cidade da luz mesmo Aquela coisa bonita Me diz uma coisa Quando tu tira foto de determinado local Tu vai atrás pra saber a história daquele local E se sim Tu sente certa dificuldade de saber mesmo A raiz daquelas coisas aqui em Caxias? Eu vou E às vezes eu tenho essa dificuldade Aí eu fico meio assim Com a pulga atrás da orelha, né? Porque a gente fica Querem saber Pra passar Porque as pessoas perguntam Tem muita gente que pergunta E aí você é onde? Por que isso? Por conta do nome? Por exemplo, Shangri-La Eu fui atrás Por que o nome é Shangri-La? Não sabia Shangri-La é um termo que significa Harmonia e paz Tirado de um filme Então eu não sabia Então eu fui atrás Então isso é bom pra mim também Que eu aprendo E outras pessoas também ficam curiosas Todo mundo queria visitar a casa Shangri-La Mas a gente lá é particular Doutor, ele só abriu pra mim Que eu ia fazer as fotos Mas lá não é aberta a visitação Quer dizer Um trabalho que você faz Com certa pretensão A atingir muitas outras coisas E a gente fica feliz por isso Porque esse é o nosso salário Salário emocional, Caio Não, se eu ver esse salário emocional Eu tava lascado Nem gordo eu tava Tem isso Abre muitas oportunidades Sim, isso é bacana Porque eu vi que tu tem Como eu falei Teu network é muito bom Tu tem um contato muito grande Com as pessoas da cidade Que acreditam no teu trabalho Como? Vamos repetir Mas causa um ciúminho, né? Causa, causa Só que assim Eu tenho que conseguir lidar com isso É com trabalho mesmo Eu não tenho tempo pra picuinhas Não vou estar postando coisa Não, não faço isso Eu acho que já era um cansaço Então eu vou gastar meu suor Minha coisa com outra coisa Pra ti, como fotógrafo De uma pessoa que gostava De tirar foto de Caxias O que tu achou do Mirante Da Praça Dom Luiz Marelin Porque ali dão fotos sensacionais Pra mim foi Eu até torço pra que tenha mais pontos Já até falei com Com meu amigo pessoal Gentil Filho, né? Gentil Neto Já dei algumas ideias E acho bonito Acho que quanto mais tiver coisa Na cidade, melhor Já dei ideia de fazer um calçadão Tipo lá, não tem Copacabana Fazer um calçadão Quando sair aquele pessoal dali Fazer um calçadão com alguma coisa No chão, pro pessoal chegar lá Que eu tô no calçadão de Caxias Já tem ideia Eu dou várias ideias pra ele Não quero nada não Eu só quero que faça E ele fica anotando tudo Ele diz que quando der Vai dar pra fazer E... Olha, eu passei esses dias E eu vi a Praça da Bíblia Rapaz, tá bonita Eu tô me vi A nossa produtora Que é a Catarina Que é evangélica E eu tenho certeza Que ela vai achar aquilo ali sensacional A Marcela disse que Quando viu O projeto chorou O teto é uma Bíblia aberta em cima É uma mão São duas mãos segurando a Bíblia Não, e aí embaixo Diga, leu em tal palco Tu já olhou no palco? Tem outro lá? Um palco de frente Eu tô montando Em cima É tipo como se fosse um livro aberto Depois eu olho Ah, cara, sensacional Então isso aí vão render fotos sensacionais Demais Outra coisa que eu falei Tocando o assunto do Gentil Neto Eu passava sempre Pelo que eu faço caminhada Na Avenida Autoviária E tinha uma estátua ali Que o Passinho deixou Do Gonçalves Dias Por que a gente sabe Que nós temos três estátua De Gonçalves Dias Que estão na cidade E uma delas Era ali na entrada da cidade E tinha um mato cobrindo ela Eu disse assim Não, não pode Aí eu liguei Para o Gentil Gentilmente ele atendeu E tal E solicitou Quando foram dois dias depois Ele foi lá E mandou a parar Olha, está uma pessoa De mente aberta Então quando chegou lá É outra visão Eles que já passaram lá Realmente fica outra visão Quando você passa Já vê Depois passa lá Tu vai ver Ele tá humildezinho Ele é humildezinho Lá sozinho Eu até disse pra ele Que depois pra ele pintar Olha, eu sou bidão Pedir pra ele pintar E botar um banquinho do lado Pra alguém sentar ali Ficar vindo acompanhando E tirar uma foto Mas vai de uma alma cebosa Querer fazer alguma besteira ali Como sempre tem Eu vi alguns motocicis reclamando Poxa, tiraram a sombra Não, mas aqui não é lugar de motocicis mesmo não Realmente David, eu gostaria de agradecer Você ter vindo bater esse papo com a gente Agora deixa as suas redes sociais Se tiver algum site Alguma coisa Pra aquela câmera ali Pro pessoal seguir Gente, vai aparecer aqui embaixo A roupa David Souza Essa no final E no Facebook David Souza E Twitter David Souza CX David Souza CX Isso Ah, tu tem Twitter? Tenho Eu até te sigo Eu vejo muita corretora lá Ah, eu faço dia Eu tô de postar O Twitter é um grito solitário A gente posta besteira sozinho Eu tava desativado A TV é agora Ah É muita rede social Pra tu manusear Eu prefiro Instagram Porque é imagem, né? Eu ganho dinheiro por elas É excelente Continue me odiando, haters Viu? Minha conta agradece Eu que agradeço o convite Viu, Caio Amanda, que é produtora Pelo convite David E quando tiver alguma outra exposição Avisa pra gente Pra gente ter que bater um papo E mostrar a exposição Viu? Tá bom, valeu Obrigado Então muito obrigado Mas precisa sair pra ti, Caio Agradeço Sucesso pra ti Ganhar dinheiro Vamos lá, obrigado Tem que ganhar dinheiro E você não sai daí Que agora vem aí O Jornal da Pangaré Boa noite Está no ar mais um Jornal Pangaré Com as notícias mais desnecessárias Da sua noite E eu não faço a menor ideia De por que eu estou vestido assim É porque tá perto da sexta-feira Gente, o Caio tá muito diferente Sextou Não, quase É quase Hoje é quinta-feira Quintou Quintou Quarta Amanhã já é sexta Quinta Hoje é quinta Olha, tá perdido no tempo Ele tá perdido no tempo Devia ter traído logo uma cerveja Hoje não, na quinta e ainda não pode Só você Não, ainda não pode, né? Por causa das eleições Ah não, mas é 24 horas antes Enfim Não importa Não, tu não pode beber na rua em casa Ou eu não vou te prender Não importa aqui Não faço Mas boa noite, pessoal Ainda não dei boa noite pra vocês Antes da gente trazer os principais destaques Do jornal de hoje Eu trouxe No lugar do pensamento do dia Eu trouxe o meme do dia Só que eu quero deixar bem claro Que a responsabilidade Desse meme Eu quero jogar pro Caio Pra mim eu não sei nem o que é Exatamente Roda aí o meme do dia Eu quero deixar o meme do dia Oxi Oxi Parece aquela cena do Chaves Tá todo mundo sendo eletrocutado É verdade Igual Meu Deus do céu Gente, se vocês quiserem fazer alguma reclamação Por favor, se dirijam ao estadinho do Caio Gente, antes da Veneza ser mais controlada Porque não pode mais festa lá à noite Era desse jeito aí Você sabe bem, né? Já fui uma vez lá, fiquei com medo Voltei pra casa, precisei fazer três meses de psicólogo Pra procurar Mas vamos lá, primeira notícia Em competição escolar, aluno serve crepe Aluno serve crepe com sêmen Uma égua A escola de Ohio De Ohio, nos Estados Unidos Estava promovendo a competição culinária Com os alunos Que deveriam apresentar seus pratos E os professores fariam a parte de comissão julgadora Ô, bando corajoso Mais um dos alunos de 15 anos Mais um dos alunos de 15 anos Resolveu fazer uma traquinagem E colocou Sêmen no crepe E serviria aos professores Um vídeo gravado por um dos alunos Circulou pelas redes sociais E mostra o estudante Meu Deus Montando o seu prato E logo em seguida Um homem provando e questionando A qualidade do leite Não Que diabos de notícia é essa? O mesmo vídeo acabou chegando A diretoria do colégio E foi usado como prova De acusação contra ele Segundo a acusação O estudante ainda teria acrescentado urina No molho e barbequinha Nunca mais vocês comerão essas coisas Da mesma forma A pegadinha acabou mal O garoto foi condenado A 30 dias de detenção Em reformatório A realizar trabalhos voluntários Outros sete estudantes Que teriam visto a ação E filmado Também receberam acusações É, são com... Rapaz, pelo amor de Deus Esse menino tinha que pegar uma surra Na escola e fora dela Rapaz Você comeria pendrive O que? Pensando que é esse mesmo? É, deixa É, deixa Gata obesa vira meme Ao ser obrigada a fazer exercício Nos últimos dias Está se tornando cada vez mais comum Se deparar nas redes sociais Com uma gata obesa Que ao ser colocada em uma esteira Tenta evitar a fadiga Como diria o personagem Jaiminho do seriado Charles Emblemático, né? Sim, sim A felina que se acomoda No canto do aparelho de ginástica E move apenas uma pata Se tornou personagem de memes Sobre desânimo e preguiça Para fazer exercícios físicos O vídeo original Foi compartilhado pelo hospital veterinário E a gatinha em questão É a Cinder Block Que tem artrite Em várias articulações E está a 4,5 kg A mais do que deveria pesar Portanto A gatinha não é preguiçosa Viu, gente? Ela não é preguiçosa Na verdade Ela tem limitações Por causa da sua condição de saúde Seria a... A gata do... A gata do Caio Rapaz, essa gata aí está gorda, viu? O que você acha, Pedrai? Eu vou chutar Ela tem o peso do Pedrai É a gata do Tita É, do Tita É, para mais sentido Isso Ai, gente Coitado Tita Beijo, Tita Abraço, Tita Homem compra cofre Para guardar guloseimas E impedir que sua noiva Coma seus netos Isso faz sentido A divisão Ou não De comida É coisa séria Para muitos casais Mas o britânico Dave William Resolveu levar A questão A um outro nível Quando comprou Um cofre De acrílico Para guardar seus chocolates E outras guloseimas Na geladeira A história viralizou Depois que a noiva dele Stacy Law Fez um post no Facebook Revelando a artimanha Do companheiro Enquanto muitos Se solidarizaram Ou riem da situação A maioria quis mesmo saber Onde Dave arranjou O equipamento E o que obrigou Stacy A editar a publicação Com o link para a compra Olha aí Quem se deu mesmo Foi a fabricante da caixinha Que custa 29,5 libras E o equivalente a 152 reais Cadê? Olha aqui Olha aí É tipo frigobar Se ele botar um cofre No frigobar Rapaz Fechou direitinho mesmo Coitado Olha a cara de morta De fome dessa mulher Selfies perigosas Homens morrem mais que mulheres Em busca de uma foto É São bem doidos mesmo É Retirado diretamente da série Por que os homens vivem menos Uma pesquisa chegou à conclusão De que os homens morrem mais Quando tentam tirar selfies Do que as mulheres Porque se arriscam mais Acho que vocês já devem ter visto Tipo essa foto aqui Desse louco Um gênio Um gênio Desde a grande massificação Desse tipo de foto Mortes relacionadas Cresceram no mundo todo De acordo com um estudo De outubro de 2011 Até novembro de 2017 259 pessoas morreram Tentando tirar uma série Desse total 72,5% eram homens E 27,5% Mulheres A maioria deles Eram todos jovens Mais precisamente 36% menores de 19 anos 50% entre 19 e 30 anos E apenas 14% Acima de 30 anos O jovem é burro Segundo a pesquisa A maior parte dos acidentes Aconteceu por afogamentos Foram 70 casos relatados Seguidos de 51 casos De fotos tiradas Em meios de transporte Carros e trens Entre as outras causas 48 pessoas morreram por quedas 48 foram vítimas De queimaduras 16 por eletrocutamento 11 por mau uso De armas de fogo E até oito pessoas morreram Por ataques de animais selvagens Qual seria a morte Menos pior dessas? Uma rápida Uma rápida, né? Porque acaba sofrer menos Eu, hein? Mas agora, Caio Antes da gente ir Para a outra etapa Do programa Calma, acabou Não, acabou Calma Eu trouxe mais uma vez Mais imagens Mais respostas De alunos Dos piores alunos Os gênios Os gênios Os gênios da classe Coloca aí a primeira imagem Por gentileza Explique com suas palavras O que é sujeito composto? Resposta João tem um posto João é um sujeito composto E a professora E você é um sujeito sem nota Qual a criatividade do aluno? Ganhou um ponto com a criatividade Os professores não estão sabendo Aproveitar a criatividade Vamos colocar a próxima Próxima Resolva o derivado de Na prova de inglês Tá certo Ele saiu cortando Mas se que sai Ah, tá certo Ah, viu? Próxima Agora escreva ao lado Do 5 ao 9 No terceiro Do 9 ao 4 E assim por diante Depois de pular mil vezes Em que número ela parou? Luciano é doente É, é E não tem o que fazer Tá errada não Tá errada não Não, quer responder isso aí Ainda tem outra? Tem mais uma? Não Não Lá isso vem E agora Hoje como a gente está Com um tempinho um pouco mais curto Eu quero chamar aqui A Mayara Que é a nossa chefe do Master Por favor Vem aqui no estúdio Seu Os nossos jurados Ela está por aqui Pendrive E Caio Por favor Aos seus lugares Isso Vai dar E o Sérgio já fica ali No ponto já Ele já sabe Qual o ônibus? E agora Caio E pendrive Já estão posicionados Nossos jurados Também já estão aqui Carlos Sérgio E Mayara Boa noite Para vocês Vamos julgar Os nossos Queridos amigos Que estão super felizes Principalmente o Caio Ele é muito Pogadíssimo Uhul Meu Deus Quanto espera Eu amo isso aqui Então Soltou DJ Olha lá Quem vem dobrando esquina Vem Diego Com toda alegria Festejando Com a lua Em seus olhos Roupa de água marinha E seu jeito de malandro E com a magia E por alma Ele chega Com a dança Possuído pelo ritmo Ragatanga E o DJ Que já conhece E toca o som Da meia noite Pra Diego A canção mais desejada Ele canta Ele curte Ele canta Vai lá, Pedrae Sai Sai Eu não tô invocando Nenhum ser das trevas Que isso aqui não Eu não tô invocando Nenhum ser das trevas não Não é por acaso Que eu encontro Todo dia Por onde Tô encaminhando Diego tem sua magia E esta alegria A esta parede Pro cigana E com a magia Por alma Ele chega Com a dança Possuído pelo ritmo Ragatanga E a DJ Que louco Nó Cê toca É o ritmo Lá Nosso Diego Lá Canção Mais derreada E lá Bailar Ele curte E lá Canta E essa música E essa música Gostaram rapaz Não Depois eu vou trazer Qual é a câmera que eu tô É aquela ali Depois eu vou trazer pra vocês A história dessa música Eu já sei Tu viu Eu postei no meu Instagram esses dias Pra vocês de casa Eu vou mostrar O Diego é muito burro Ele não sabe cantar a música E confunde as pessoas É porque o Diego é burro E não sabe cantar em inglês Agora vamos passar o microfone Para os jurados E agora eu quero saber a opinião deles Maiara Gostou da reforma deles Como ele tá agora aí Bem empolgado O Caio mandou bem Então tô bem Né Mas o pendrive O Caio só precisa um pouco mais de ginga De gingado Far mal Mas quem se gingou O médico foi o pendrive Mas eu acho que ele tá se soltando Ele tá mandando bem Nos karaokê Tá mesmo Sérgio O que que você achou Achou, Sérgio O que que você achou Um frango, um churrasco Achou Certo, beleza Tem que botar o microfone pendrive Pra ele ficar mesmo só dançando Porque tu não canta nada Deixa o Caio cantando, viu Beleza E vamos lá Que o ratão dizendo Que já acabou o horário da gente Então, gente Já com o horário estourado Tchau, tchau Valeu Tchau 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 Tchau